Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube e hoje eu tô aqui pra falar mais um pouco sobre Bridgerton, como se eu já não tivesse falado um tanto! Mas eu trouxe comigo as maiores panfletadoras de Bridgerton na internet. Sim! Esse trio aqui tá sempre surtando e comentando essa série, então a gente precisava gravar juntas e falar um pouquinho sobre a segunda temporada. Nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre qual temporada foi melhor, a primeira ou a segunda? A gente vai comparar algumas coisas. Mas também vai ter vídeo no canal da Alice e no canal da Mari, e elas vão contar pra vocês sobre o que a gente vai falar por lá. Bom, no meu canal a gente falou um pouquinho sobre expectativas para as próximas temporadas, teorias, o que a gente acha que pode acontecer, quem pode ser o próximo irmão ou irmã que vai ser o foco da temporada, porque tá tudo meio aberto, né? Então a gente debateu tudo isso, rolou talvez uma briga de socos, mas tá tudo certo. No meu canal a gente falou então sobre o que ficou melhor, né? Adaptação que foi feita na série ou algumas cenas que foram feitas no livro, e a gente chegou a uma conclusão de que a série foi muito bem adaptada, mas também tiveram alguns momentos ali que a gente sentiu falta. É sobre isso, então corram pra lá depois de assistir esse vídeo aqui, e assistam essa trilogia de vídeos sobre a segunda temporada de Bridgerton. Bom, a gente chega na sexta temporada, vamos fazer 12 vídeos. Momentos. Não pode ser seis só? Não, porque a segunda temporada foram três, a terceira temporada vão ser seis. Quando chega na meta, sempre dobra a meta. É. Enfim, vamos lá. A gente arranja assunto, gente. É isso. A primeira temporada de Bridgerton contou a história da Daphne, que era a irmã mulher mais velha da família. E agora a gente teve a história do Anthony, que é o chefe dessa família. Ele é o Visconde Bridgerton, então aqui ele vai se apaixonar, encontrar o seu amor. O primeiro tópico que eu separei pra gente discutir é de fato essa história de amor. E a química é entre esses dois casais. Eu tenho algumas opiniões, mas eu quero deixar vocês falarem primeiro. Quem vai? Pode ir, Alice. Tá, eu particularmente prefiro a Kate, o Anthony. Eu acho que a gente viu muitas entrevistas antes e tal, e todo mundo falava uma coisa. A química entre a Simone e o Jonathan é absurda. Tipo assim, eles têm muita química. Foi um negócio que tipo, logo no primeiro teste de tela você já ficava tipo... E era virtual o primeiro teste. Exato, exato. E você já tava tipo, meu Deus, muita química. E eu falo assim, não, não é possível. Também, não é possível. E eu ouso dizer que eles são um dos casais que mais têm química na televisão. Tipo, nas séries que eu já assisti. É uma coisa surreal, o jeito que eles funcionam, o jeito que eles incorporaram bem os personagens. Então assim, eu acho que é uma disputa meio injusta, entendeu? Porque não é que a Daphne e o Simon não têm. Mas é que tipo assim, não tem comparação realmente, sabe? Eu acho que ninguém vai conseguir se comparar com eles. Eu também sou do time Kate e Anthony. Mas eu acho que é mais porque eu, sendo muito sincera, eu gosto muito da personagem da Kate. Eu acho que ela é uma das minhas personagens de Bridgeton favoritas. Assim, analisando todos os livros mesmo, assim. Eu acho que ela tá no meu top do top, assim. Eu adoro ela, adoro a personalidade dela. E uma das coisas que me faz muito feliz é ver de fato como eles brigam entre si, né? E a Daphne e o Simon, apesar deles terem esse negócio de briguinha ali entre eles, eu acho que a Daphne ainda era muito mais passível. E o Simon era um cara mais forte, assim. Ele tinha umas opiniões mais fortes, ele ficava mais irritado, mais fácil. E quando eu cheguei no livro do Anthony, eu vi que o Anthony não era nessa vibe, eu me apaixonei por ele, assim. E aí eu me apaixonei por ela e tem os traumas envolvendo a história dos dois. Então realmente pra mim é difícil da gente medir, porque tem os traumas deles por trás. E é muito lindo. E a química entre eles, a tensão, me faz feliz. Eu acho que é inegável que o Simon e a Daphne também tinham muita química. Até porque todo mundo se apaixonou pela história deles e a série virou uma das séries mais assistidas da Netflix. Sim. Mas em cada momento em que o Anthony e a Kate se olhavam, eu estava arrepiada. E não era um jogo de câmera, cara. Era realmente ali, eles estavam ali. Eles chorando. Nossa senhora. Não, e ele tudo. Tipo assim, quase toque deles, eles segurando a mão do outro. Tudo era um momento, assim, de um surto. E eu acho que o romance da Daphne e do Simon, ele foi mais básico, sabe? Tipo, aconteceu. Eles tiveram um momento que eles não se entendiam. Aí eles começaram a se entender. Mas uma coisa que eu gostei pra defender um pouco a Daphne, coitada, é que eu acho que nessa segunda temporada ela já cresceu bem mais. Sim, muito mais. Na primeira temporada ela baixava muito a cabeça pro Anthony, tipo, pras coisas que ele falava. Não sempre, mas assim, muitas situações aconteciam. E aí eu acho que depois do casamento, depois dela ter virado mãe, eu acho que ela já vem bem mais forte nessa segunda temporada. E eu acho assim, que na segunda temporada, eu achei que eu ia sentir muita falta do Simon. Só que eu acho que a Daphne conseguiu se portar ali de uma maneira que, sabe? Deu assim pra mim. Eu não sei se eu conseguiria lidar só com o Anthony. Eu sentiria muita falta da Kate, assim, com ele. Eu acho que apesar de eu ter vontade de ver o Simon aparecer em outras temporadas no futuro, nessa temporada... É, por favor. Por favor. Nessa temporada eu acho que foi fácil de contornar as aparições dele. E eu acho que isso que você falou da Daphne ser muito passiva na primeira temporada, não sei o quê, vem muito do fato de que ela era a filha que ia dar início a esse... Essa situação. É, os problemas da família. E ela tinha essa pressão, esse peso nas costas dela de ser a filha perfeita. E agora que ela tá casada, ela é uma mulher de família que pode tomar as decisões dela e se em todos os lugares. E se em todos os lugares. E se em todos os lugares ter consequências. Exato. Lógico, não tudo, mas assim, ela pode ser mais ela que não vai ter tanto impacto na família dela. E como a Kate já colocou na cabeça dela que ela não vai se casar, que ela não depende dessa aprovação, ela já tem muito mais liberdade pra agir e falar o que ela pensa e fazer o que ela quer fazer. Então ela tem uma personalidade que é muito forte e que entra em conflito com a do Anthony, que também é muito forte o tempo todo. E eu acho que a Kate e o Anthony, eles são explosivos nesse sentido, sabe? Eles se dão muito bem ali, explosivos mesmo, com essa química toda. Diferente do Simon, que eu acho que ele tinha muito uma coisa pra mim e colocava muito na primeira temporada, que era tipo, eu vou te ensinar. Vem comigo que eu sei o que é o amor. Eu sei como te satisfazer. Eu sei como não sei o quê. Ele era muito mais experiente e a Dafne era mais inocente. Isso. E por mais que ainda exista essa Kate mais inexperiente no livro, eu acho que na série fizeram ela muito experiente. Ela sabe o que ela tá falando, ela sabe onde ela quer chegar. E eu acho que isso ficou muito bacana de assistir, sabe? Pensando nessa ideia do casal, né? Eu queria comentar um pouquinho sobre o background dos personagens, os traumas dos personagens. Então assim, eu acho que a Dafne, ela tem as questões dela, mas o foco da primeira temporada foi o trauma do Simon. Porque ele não queria se casar, ele não queria dar continuidade ao legado do pai dele. E aqui na segunda temporada, a gente também tem o Anthony sofrendo, lidando com o trauma relacionado ao pai. Só que dessa vez é um trauma diferente, porque o Simon não gostava do pai dele, né? Tinha tido uma relação complicada. Enquanto o Anthony tinha tido uma relação maravilhosa e um ótimo pai. Eu não sei se dá muito pra comparar essas duas coisas de ah, o que é melhor ou o que é pior. Mas foi interessante de ver uma outra perspectiva desse aprofundamento mesmo de personagens. Eu acho. O trauma do Simon, ele me parecia mais... Não é verídico necessariamente, mas ele me soava mais pesado, porque é muito difícil você ser rejeitado por um pai, né? Tipo assim, é lógico que a dor de você perder uma pessoa que você gosta muito é muito forte, mas o trauma dele era muito mais encrustado nele, porque ele tinha essa rejeição e essa rejeição era muito cruel com ele, né? Tipo, era uma coisa muito maldosa, assim. Então eu sempre me sentia que eu me conectava mais com esse trauma. E eu acho que na segunda temporada, eles conseguiram trazer o trauma do Anthony de um jeito muito mais forte. Muito mais relacionado. Muito mais relacionado. Então eu não sei se necessariamente um é melhor ou pior que o outro, eu acho que os dois foram bem trabalhados. Mas eu, assim, chorei baldes com o Anthony e eu não chorei com o Simon. Mas é que eu acho que talvez... Não sei, pra mim o Simon, apesar dele ter esse trauma, eu acho que é um trauma mais doído. É um trauma que te gera mais ódio. Então quando a gente descobrir o trauma dele, até na série ou até no livro, te dá ódio. Você fica com ódio daquele cara, você fica torcendo pra que realmente o Simon chega lá e se vingue e, mano, taca pra fuder, entendeu? Diferente do... Desculpa, Mariana, nem sei. É livre. É livre. 100%. Diferente do... Já que é livre, ele não pode falar. Diferente do Anthony, que eu acho que ele é um trauma que te pega mais no coração, porque você sabe o quanto aquele cara amava aquela família. Então eu acho que ele é mais comovente, assim. Eu chorei muito. Mas eu não consigo comparar, porque o do Simon, pra mim, é muito mais... Cara, me dá ódio mesmo, assim. Só de pensar, me dá ódio. E tinha aquela cena daquela criança, você não sai um pequeno. Que, meu Deus, gente, me dava um nervoso, eu falei muito dessa criança. Gente, é... De verdade. Mas é, eu também... Eu acho que empata, amiga. Eu acho que empata. Eu também acho que esse topo empata. Mas eu também tenho essa impressão de que no livro, eu me conectava mais facilmente com o trauma do Simon no primeiro livro, e não tanto com o do Anthony, mas a série conseguiu dar uma girada nisso aí, pra mim. Uma diferença muito grande também que a gente tem entre as duas temporadas é que a história da Daphne e do Simon, ela começa ali, a gente vê os dois se casando, a gente vê isso se completando, enquanto na segunda temporada é um eterno slow burn. Sim. E aí a resolução vem nos 45 do segundo tempo. Sim. E eu acho que temos opiniões um pouco complexas sobre isso, né? Eu tenho pesadelos ainda que eles não se casaram. É, isso pra mim... Isso que dá um negócio assim, gente... E o que é muito louco, né? Eu lembro que antes de sair a temporada, estavam saindo várias fotos e tal, e as pessoas especulando assim, Ai, essa foto é que certeza que é no casamento deles e tal, e eu fiquei assim, ó... Eu cheguei no último episódio achando que o casamento não ia acontecer nessa temporada, que eles iam ficar juntos, mas que eles iam deixar o casamento pra próxima. Mas eu achei que poderia... Eu até comentei isso com a Mari quando a gente tava conversando, eu achei que eles poderiam, quando o Anthony vai, que ela sofreu um acidente, ela acorda, daí o Anthony vai, pede ela em casamento, ela podia ter dito sim, e daí ele ia tendo de fazer o casamento, e tipo, é isso aí, entendeu? E aí eu acho que no final eles estavam tão presos naquela... Porque o último episódio, ele é muito mais sobre a trama secundária do que sobre eles. Só que é uma loucura, porque a gente esperou a temporada inteira pra ver eles juntos. Eu queria o quê? Ver eles transando ao som de Wada's Dreams, entendeu? Ou Racky Ball mesmo. Ah, pode ser Racky Ball, entendeu? Eu amo essa cena do baile, eu gostei que existiu essa cena do baile, mas eu acho que faltou essa oportunidade da gente ver eles casados, nem que fosse só um pouquinho, sabe? Eu gosto mais da segunda temporada, nessa parte do slow burn, assim mesmo, porque eu sou uma pessoa que quando acontece fácil demais, eu às vezes eu um pouco que canso, assim. E uma coisa que eu ficava na primeira temporada, era que a Daphne e o Simon se casavam, e eles tinham muita cena de sexo. E eu ficava, tipo, de novo. E aí eu vi que eles eram uma boa segurada nisso na segunda temporada, e eu acho que eu fui sentindo, assim, também, aos poucos, como eles foram se ligando. Então aquela cena em que eles realmente fazem sexo num... É um gazebo? Eu achei linda, eu achei muito bonita, assim, a trilha sonora que tá no fundo. E pra mim, já podia, dali, já ter falado com o casamento. Eu acho que eu sinto falta do casamento, mas eu gosto de comer um pouquinho mais lento ali deles dois. E na série, eu acho que é uma coisa muito dos dois se descobrirem ali, entendeu? E até muito também, porque ele transa muito, né? A gente vê como ele é transuda, assim, bem no começo da série. E aí eu acho que ele encontra ali uma pessoa que transa com ele de uma forma que é além de uma transa pra ele, sabe? E eu acho que isso é muito bonito. Então eu, particularmente, gosto. Sinto falta do casamento, mas eu gosto dessa coisa de ir indo aos pouquinhos, sabe? Eu sinto que a primeira temporada, por não ter sido renovada quando ela estava em produção, né? A gente tem um roteiro de temporada que ele é fechadinho quando a gente pensa na história do casal. Tudo tinha que acontecer ali pra que não ficasse nada muito aberto. E aí na segunda temporada, como a gente tem outras na frente, eu gosto que as coisas vão acontecendo numa outra estrutura, num outro ritmo. Acho que funciona muito bem. Sinto falta da cena do casamento. Eu também. Eu também. Eu também. Gente, vocês coloquem o casamento num flashback. Não, qualquer coisa, cara. Eu queria muito ver como seria o vestido dela de noiva, cara. Tipo, tudo bem. Vocês botaram aí do... Não, tudo bem, beleza. Botar ela de noiva pra quê, cara? O vestido dela tava... O vestido da Edu ainda foi muito sem graça. Foi mais sem conversa. E eu gostei muito que eles fizeram... Eles trouxeram aquelas coisas mais indianas do casamento. Então teria sido muito legal de ver o casamento indiano de verdade. Sim, 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 sim. Seria tão bom. Porque assim, ver eles depois de casados, não teve tanto agora, mas pode vir no futuro. Agora essa cena de casamento, a gente foi imperdoável. Hoje a gente perdeu. Mas já que a Mari falou agora há pouco sobre as cenas de sexo, vamos falar sobre isso, comparando isso nas duas temporadas. Porque assim, na primeira a gente teve Wildest Dreams, 10-minute version. Cara, exato. As cenas de sexo. E eu achei que... Não, eles na parede, na grama, na cama, na escada. Uma amiga, tinha uma cena especificamente que era tipo... Acho que dela, tô pegando ali algum livro, e ele abrindo a perna dela assim, numa escada. Aham, na biblioteca. E depois chegam os criados e eles estão tipo... Exatamente, gente, juro. Sem nenhum pudor. E aí a expectativa... E assim, né, acho que é importante a gente pontuar que nos livros de Bridgerton, essa parte mais picante, ela é presente em todos os livros. Isso faz parte da narrativa de romances de época, né? E aí, na segunda temporada, existe uma expectativa de que isso também fosse acontecer. E a gente teve uma cena de sexo que foi essa, da primeira vez dos dois. E uma meia cena de sexo no final, quando eles já estão casados, que estão ali na cama. E só. Eu acho que poderia só ter tido um equilíbrio, assim. Tipo, de ter mais cena de sexo. Eu entendo que também faltou, porque esse romance foi o Lovern, né, e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, tipo, teria sido legal. Tipo, achei muito bonita essa primeira cena deles, assim. Mas se não vai ter essa, eles podiam ter, talvez, colocado o Benedict, tipo, com a moça lá. É, mas até tem uma cena dele mais leve, assim, com ela, só mostrando o bumbumzinho, assim, dele e tal. E no começo também tem algumas cenas do Anthony com várias mulheres, né, tipo, fazendo na pele. Que também não tem com sexo, né? Tipo, é só ele saindo da cama. Sim, mas é que eu acho ainda que, vamos supor, Bridgerton na primeira temporada, beleza, tem bastante sexo. Só que você demora ainda pra chegar até lá, né? Tipo, tem uma boa história e tal, até o negócio chegar. E quando chega, beleza, acho que eles... Vamos botar a mesa, vamos ver como a galera gosta e tal, beleza. E na segunda temporada, como a gente teve pouco tempo desse casal, eles colocaram menos. Só que eu ainda acho que isso contradiz um pouco do Anthony. Porque o Anthony, como a gente vê, ele é um libertino. Ele é tanto quanto o Simon, né? Tipo, experiente, etc. Sim. E eu acho que, às vezes, faltou um pouco mais essa malícia na série. Faltou a safadeza. É, faltou a safadeza. Faltou a safadeza do Anthony. É, assim, porque não precisava ser uma coisa, assim, cheia. Mas eu acho que faltou. E faltou justamente porque foi muito lento o passado de acontecer, né? Eu vi uma entrevista, eu li, na verdade, uma entrevista, acho que foi o Chris Van... Eu sei. Que falou que, ai, não tem tanta cena de sexo nessa segunda temporada, porque eles não estão ali pra fazer cena de sexo por cena de sexo. Que precisava ter um motivo. Mas eu não concordei com essa... Eu não concordo com essa justificativa. Porque eu acho que a primeira temporada tem isso. Sim. Então, assim, também concordo com a parte do equilíbrio. Eu acho que pra mim é isso. Teve muito na primeira, teve quase nada na segunda e poderia ter sido um meio termo ali. Mas eu acho que também eles poderiam, talvez, ter deixado mais explícito esse lado mais safado do Anthony. Tipo, nos momentos que não necessariamente levariam a sexo, entendeu? Sim, sim. Porque o Simon tem muito isso. Tipo, o Simon leva da colher e tal. E o Simon, ele quer tirar a roupa da Daphne. Tanto que eles, né, acabam com causa disso. E eu sinto que teria sido muito legal ver isso. Principalmente por esse ódio, né, que eles têm um com o outro. De ter esse negócio de, tipo, eu não acredito que eu, sabe, que eu... E talvez que fosse uma coisa... Eles falam assim, ah, talvez seja carnal, entendeu? Talvez se a gente fizer isso, a gente vai acabar com isso. Na primeira temporada, antes deles fazerem o primeiro sexo, né, da Daphne e do Simon, ele tem um... Eu acho que fica muito na nossa cabeça ainda o I burn for you. E eu acho que faltou um I burn for you do Simon e da Kate. Do Anthony e da Kate. Sim, tipo, do Anthony e da Kate, assim. Porque eu acho que, embora ele ainda fale um monte de coisas pra ela, eu acho que a Kate ainda fala muito pouco pra ele, assim. Tipo, do quanto ela queima de amor por ele, sabe? Ele faz, assim, tipo, um monólogo mesmo do quanto ela desestrutura ele, assim. Inclusive, um pouquinho antes do casamento, assim, quando tá só eles dois, ele fala, assim, um monte de coisa pra ela e fala, vamos ter que finalizar isso aqui. Porque você me tira do meu encho aqui, garota. E ela, ah, então tá bom. E eu venho com o Kate, mulher, pega esse homem. Eu acho até que o beijo que eles têm na biblioteca... Na biblioteca não, na sala dele. Quando ele encontra ela na sala dele, lá na casa, é muito mais carnal do que os beijos que eles têm. Sim, sim. Esses beijos são muito mais, tipo, puros, assim, na série, sabe? Não tem tanta essa coisa mesmo. E eles acharam aquela cena da beira, né? Que eu sei que era uma cena que não precisava ter o chupão no peito, mas ainda assim era uma cena mais carnal, né? Então eu acho que poderia ter tido alguma coisa... Poderia ter tido um equilíbrio maior. É, um equilíbrio melhor. É, eu acho que então, de forma geral, a gente precisa reconhecer que essa parte também faz parte do desenvolvimento desse casal, sabe? Então a gente não precisa culpar isso ou mistificar isso de uma outra forma. Então, falta um pouquinho disso. Então a primeira temporada ganha na parte de sexo. Na parte de sexo ganha. É porque tem, né? Porque tem, exato. A gente teve as duas histórias principais das temporadas, né? Então as histórias de amor. E aí a gente teve um arco secundário maior, mais importante e também diferente em cada uma das temporadas. Na primeira, esse arco secundário foi o do Colin, da Marina, tendo passar ali um tempo com os Farringtons, que é uma coisa que os fãs do livro, principalmente, não gostam muito. Eu odeio o... Eu também. E aqui na segunda temporada, a gente também teve um outro plot envolvendo os Farringtons, que é toda essa história do novo Lorde, da família, que é o Jack que chega e não tem dinheiro e depois... Enfim, vocês já assistiram a série, né? E eu queria saber o que é que vocês acharam desses dois plots secundários. Eu acho que é Stop Trying To Make Federinton Happen. É sobre isso! É sobre isso! Eu acho que assim, eu gosto... Eu nem sei o nome dela, da mãe das Farringtons. É, Portia. Eu gosto dela, eu acho que ela é uma personagem legal. E principalmente, eu gostei muito dela no final da primeira temporada, quando ela se revelou, tipo assim, não ser tão sonsa quanto ela parecia ser. Tipo assim, ela está disposta a fazer de tudo, né, em prol da família dela. E que eu acho muito legal. Mas aí, parece que nessa temporada, ela meio que deu um passo pra trás e a gente voltou a ver ela naquele mesmo negócio. E aí, tipo, eu sinto que essa história, ela não acrescenta em nada. Lógico que assim, a história da Marina vai levar a algum lugar no futuro, ok? Mas, tipo, na primeira temporada, não é uma história que super acrescenta. E na segunda temporada, não é uma história que super acrescenta. E o coitado do Colin, que fica enrolado nesse negócio, entendeu? E são as histórias que estão ali. Quando a gente quer ver a história principal, são essas histórias que aparecem. Exato. E a gente não se importa mais com elas. E eu achei que o Jack, teve um momento que ele me interessou. Na hora que ele fala, ah, eu não tenho dinheiro, tá? Eu falei, pô, legal. E aí... Eu tenho opiniões diferentes de vocês sobre isso. Eu não gosto da Marina na primeira temporada. Pra mim, é um plot que não precisava ter. Eu não gosto da personagem dela. Eu não gosto da personalidade dela na primeira temporada. Eu acho que ela é muito chata. Na pome da Marina. Não, desculpa, assim. Ah, ela é chatinha. Me perdoa, mas eu acho realmente ela chata, assim. Eu acho que ela é uma pessoa que não agrega em nada. Não precisava aparecer naquele momento. Beleza que ela existe mais pra frente. Mas, tipo assim, vocês sabem pra que ela existe mais pra frente. Porque também não é pra muita coisa. Então, assim, de verdade, pra mim, botar a Marina antes, ainda botar com o Colin, sei lá. Pra mim, foi um erro absurdo. Eu não gosto desse plot. Na segunda temporada, que tem o Lord Feather, então. Eu gostei até desse plot. Eu achei interessante mais essa vibe das joias e deles sentarem enganar todo mundo. E eu gostei muito da parte na segunda temporada. Porque, pra mim, eu não sinto que ela deu um passo pra trás. Eu acho que ela foi extremamente inteligente, assim. Do quanto ela domou a situação ali muito bem. Tudo bem que ela é uma péssima mãe, né? De querer casar a filha de alguma forma. Eu acho que ela foi muito inteligente de falar assim. Cara, você não sabe o que você tá fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer esse plano aqui pra nós dois. E ela não usa só o plano dele. Ela ainda usa ele. Sim. Então, eu achei ela, assim, uma mulher absurda. Achei muito bom. Só que eu acho que é um plot que o que todo mundo realmente quer. É da mãe achar o dinheiro ali da Penélope, entendeu? Pô, a Penélope tem muita grana. Da onde vem essa grana? E eu acho que esse é o plot das Feather, então, que a gente quer ter. E o que me incomodou mesmo nesse Lord Feather, então, foi que ele não agregue em nada. É do tipo, ele chega na história, ela tá de um jeito, beleza, tem o plano e tudo mais. E ele vai embora. E continua da mesma forma. Eu tinha teorizado quando eu comecei a assistir os episódios, que talvez o Jack não fosse de fato o Lord Feather. E fosse alguém que a Penélope tivesse contratado com o dinheiro da Lair e o Soldown pra resolver a situação da família. E eu acho que ele seria o mais legal se fosse esse o caminho. Eu acho também. Eu acho que também eles ficaram, tipo... Eles deram muito destaque no fato de que a Penélope estava ganhando muito dinheiro, que ela tinha aumentado o valor dos jornais, que ela tava, tipo, tirando o dinheiro do cara e falando não, você vai me dar essa porcentagem, não sei o quê, o que eu achei muito legal. E eles estavam falando, ah, o dinheiro da Penélope, o dinheiro da Penélope. E eu fiquei, tipo, beleza, a Penélope vai usar esse dinheiro pra fazer alguma coisa. E no final, tipo, não. Tudo bem que a Eloise encontra o dinheiro e tal, mas tem um foco nesse negócio do dinheiro. Tipo assim, é porque é uma coisa muito óbvia, né? E numa série, num filme, quando você joga uma coisa, você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Então é muito óbvio, tipo assim, aqui elas estão sem dinheiro. E aqui, ela tem o dinheiro. Então você tem que casar essas histórias. E elas não casam. E então ficam separadas. A minha impressão, assistindo as duas temporadas, quando o assunto era esses plots, né? Eu sinto que eu preferiria estar vendo outras coisas sobre a família Bridgerton do que de fato isso. Mas eu acho que a família Fedor, então, eu, assim que todo mundo fala, você, Bespo, falou, ah, não pare de fazer acontecer. Eu acho que a família Fedor, então, é uma família interessante da gente focar. Sim. Principalmente porque tem o plot da Penélope, e da Lady Weiss, e tal, e tal. Mas eu acho que talvez tenha tempo de tê-la demais. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Não, mas o problema não é elas estarem ali, principalmente porque, óbvio, elas são a família da Penélope. Que é muito importante. É muito importante. Só que eu acho que eles estão escolhendo errado qual história dá pra elas. Então, tipo, eu acho que a Portia, realmente, ela é uma personagem super interessante. Eu acho que é muito legal que, tipo, ela quebre um pouco esse padrão que a gente vê de, tipo, as mulheres sempre serem submissas aos homens, e ela tem que se virar num mundo onde ela não pode, tipo, se virar, né, do jeito que a gente se viraria hoje em dia, por exemplo. Então, eu acho que isso é muito legal. Mas eu acho que eles não estão sabendo direcionar isso de uma forma que encaixe na temporada e fica quebrando, tipo, assim. Você tá lá vendo o negócio e tal, aí entra o negócio e você comeu, tipo, putz. Pra mim, o problema desse plot dos Fedor, então, com a Marina na primeira temporada que ele foi longe demais, porque eu gosto da Marina ter sido introduzida ali um pouquinho porque ela vai ser importante no futuro, mas foi muito longe, teve muito destaque e eu sinto a mesma coisa na segunda temporada, teve muito destaque pra uma história que poderia ter acontecido, mas poderia ser mais de um plano de fundo. É, mais secundário. E, de repente, tipo, a gente poderia ter tido mais espaço de tela pro próprio Colin que, tipo, eu acho que a Portia tem um forte. Foi orbitando ali, mais forte que ele. Tinta. O próprio Benedikt. O Benedikt também. A franche... A pobre da francheza. Ela não aparece, coitada. Saiu, essa daí. Até a Reacin ganhou uma dança ali, né? E a francheza caiu. Foi. O Gregory Falas. É, o Gregory Falas. Muitas falas, tipo, muitas falas. Vamos conversar um pouquinho agora sobre os arcos e histórias dos outros irmãos da família? Pode ser bem por cima, assim, porque aconteceram algumas coisas, mas vocês preferem o que a série fez com eles na primeira temporada ou na segunda temporada? Eu acho que na primeira temporada eles estavam introduzindo um pouco dos irmãos. Então, eles tinham que mostrar ali o que o cara de mão meio que gostava de fazer, entendeu? Então, tipo, ah, olha a Eloise, olha, ela é inteligentinha. Então, ela gosta de ler. E em paralelo aqui também, ela gosta de dar uma investigada. Olha, o Colin, ele é um cara aqui que gosta de viajar. Então, pô, bora botar ele aqui pra viagem. O Anthony é um cara aqui muito mais das responsabilidades. Então, bora botar ele, assim, sempre muito mais focado em dominar as coisas ou ir num bar, assim, pra ver como é que tá o Simon, porque ele é muito protetor. E o Benedict é aquele cara aqui, tipo, ligado às artes. Então, bora botar aí um posto dele com as artes. Eu acho que na segunda temporada eles quiseram manter essa vibe aí também de dar um por cima de todos os personagens. Mas eu acho que, querendo ou não, eles acabaram se perdendo um pouco em alguns momentos. Eu acho a história do Benedict muito jogada pra mim, né? Como ele entra na escola de artes, ele fica super feliz. E é um momento, assim, que eu amei na temporada. Tipo, poxa, ele passou, ele tava lá tomando um chá, ele tava super feliz. Cara, é o sonho da vida dele. E aí, ele descobre que o Anthony que pagou, e aí ele sai, tipo, e aí acabou, e aí fica meio que jogado. E aí, o Colin também, tipo, poxa, ele gostava muito de viajar, só que aí todo mundo da família dele tá cansado das viagens dele. E aí? Aí ele se perde ali, ele não sabe o que fazer. E aí tem a Eloise, né, que acho que ela é a que mais ganha foco mesmo na segunda temporada, dela realmente continuar sendo uma pessoa que quer saber mais. Eu acho que o dela é o que eu gosto mais das histórias secundárias, porque eu acho que eles colocam ali um pouco mais de um background, assim, nela, né? Então, ela encontra o Theo, aí o Theo fala pra ela, olha, se você gosta dessa vibe, você tem que frequentar esse lugar, esse lugar, esse lugar. E ela vai nesse lugar, ela quer aprender mais, ela começa a ler outros livros em que explicam pra ela um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que o dela ali é o que realmente é forte. Agora, o resto, pra mim, é sempre muito jogado mesmo. Mas eu vou falar uma coisa. Eu particularmente gosto mais, porque eu sinto assim, na primeira temporada, eles apresentaram os personagens, e deram o background, né, principalmente dos irmãos mais importantes agora nesse começo. Mas eu sinto que na segunda temporada, eles conseguiram desenvolver mais eles como uma família. Ah, eu gosto muito disso. E eu gosto muito disso. Tipo, eu acho que isso, lógico, na primeira temporada tinha muita coisa acontecendo. Então, eu não acho que necessariamente é uma coisa que faltou na primeira temporada. Mas eu gosto de ver que desenvolveu pra isso. Então, assim, eu acho que nessa temporada, a gente tem a cena deles dançando todos juntos como uma família. Ai, fofiníssima. Até o fato da gente ter mais momentos deles naquela sala de chá, e, tipo, com comentários, eles vão comentando e se zoando, sabe? O Gregory fala alguma coisa, aí, tipo, a Hyacinth fala alguma coisa, e aí, tipo, eles fazem uma piadinha. E é isso, só que já inclui eles ali. Não precisa necessariamente ser um grande background, porque eles são crianças, né? Mas isso é uma coisa que tem no livro. Então, tipo, tanto no primeiro quanto no segundo, a gente tem, sei lá, uma cena de um jantar em família, que daí as crianças estão zoando. E aí, até o próprio Simon comenta, acho que no primeiro livro, tipo, nossa, é meio caótico, né? Esse negócio, porque é um monte de gente falando, e é um monte de filha, e é um monte de coisa. E, tipo, eles gostam desse caos, né? E eu acho que isso ficou muito mais claro, muito mais presente na segunda temporada. Então, eu acho que eles conseguiram incorporar mais todos eles juntos. O último tópico que eu sempre falei pra gente conversar é qual das duas temporadas é uma adaptação mais fiel ao livro? Eu acho que aqui a gente nem precisa discutir muito, porque é bem óbvio. É bem óbvio, é. Acho que a primeira, ela é uma... Apesar dela ter diferenças em relação ao livro, a história da Daphne e do Simon, ela segue o livro um pouco mais proximamente. Tem mais fiel, quase que totalmente. Enquanto a segunda temporada é muito diferente, do segundo livro, né? Sim, e eu acho, assim, é um chute meu, mas eu acho que é uma coisa, eles vão se afastar cada vez mais do material base. Eu acho que a partir de agora eles vão enxergar os livros e os personagens de uma forma, mas eu acho que vai ser muito mais fácil deixar esses personagens florescerem a partir do que eles já têm na série. Tipo assim, ir pegando só detalhes, assim, do livro e tal. Mas eu acho, na minha opinião, se eles continuarem fazendo da forma com que eles fizeram nessa temporada, que é, tipo, pegar alguns momentos que são muito icônicos, são momentos-chave, e mesmo mudando uma coisa ou outra, trazer pra série, eu acho que continua criando essa conexão. Mas eu acho que, assim, se você é fã do tipo, eu quero ver 100% adaptado, eu acho que você faz essa decisão. Já tá na hora de aceitar, isso não vai acontecer. E eu acho, assim, que isso não necessariamente seja uma coisa ruim, mas eu acho que chegou num ponto ali dos fãs de Bridgerton aceitarem que são duas coisas distintas. Que você pode gostar muito dos livros e você pode gostar muito das séries também. E vai chegar num momento em que não vai ser mais esse negócio de ah, o livro é melhor do que a série, porque vai começar a ser diferente demais e um não vai arrolar o outro, exatamente. O livro tá aí pra você continuar lendo quando você quiser, sempre, né? Exato, exato. É isso, vamos só pra finalizar realmente. Qual temporada é a favorita de vocês? A segunda. A segunda, é com vocês em geral. É, a segunda. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Corram assistir os outros vídeos que a gente preparou pra vocês, porque a gente tá aqui falando entre amigas sobre uma série que a gente ama. Então foi tudo. Eu amo vocês, vocês sabem. Ai, amo vocês! Beijo e tchau. Tchau.